A Tamires tem 17 anos e é autista. Ela frequenta a FAPAB faz 6 anos, desde que a associação foi criada em 2009. O atendimento especializado de professores e médicos ajudou a jovem a controlar melhor as crises de agressividade e a trabalhar as habilidades motoras. Por apresentar um nível grave de autismo que compromete a fala, ela vai precisar desse atendimento a vida toda. A mãe dela, a Aparecida, percebeu essa necessidade logo cedo e foi ela quem ajudou a fundar a associação, junto com outros pais de crianças autistas. Chega uma época, a criança não consegue acompanhar as outras. A parte de alfabetização é totalmente comprometida. Aí daí a parte também de comportamental é muito difícil. Então você vê que chegou a hora que você tem que procurar algo especializado, algo que possa dar um apoio para você. E a associação acabou trazendo isso para a gente. Quem também reconhece os benefícios de ter um local em Bauru, em que as crianças possam ter capacidades trabalhadas, é a Mariana. Ela é mãe do Gregório, de 6 anos. Faz menos de um ano que ele tem aulas na FAPAB, mas durante esse tempo a evolução já pode ser notada. Como eles são poucos por sala, que é o que é certo para a dificuldade do autista, aqui eles conseguem, e não tem só um profissional, não tem só um professor, aqui tem toda uma gama de profissionais que ajudam eles na dificuldade deles. E por conta disso, cada um vê, analisa, fala assim, não, o Gregório tem dificuldade em motora fina, ele não consegue se concentrar. Cada profissional vai trabalhando um pouquinho e eles vão melhorando. Eu acho que é o principal aqui, é que cada um tem atenção no que eles precisam. E essa melhora acaba refletindo no bem-estar da família toda. O filho da gente estando bem, a gente fica melhor ainda. Eu sempre quis muito ajudar e estar próximo do que ele fazia. Aqui eu consigo isso, aqui eu consigo ajudar, consigo estar perto, eu consigo saber o que está acontecendo. Apesar do trabalho qualificado realizado na FAPAB, a associação está com dificuldades para se manter. Atualmente, são 15 crianças atendidas no local e outras 40 por mês fora da associação. O espaço conta com salas projetadas especialmente para autistas, com jogos, brinquedos e sistemas que estimulam a comunicação de acordo com as limitações de cada aluno. As aulas seguem um método desenvolvido nos Estados Unidos, em que um professor atende a apenas 4 crianças e respeita a evolução individual. Para tentar manter esse trabalho, a FAPAB realiza eventos para arrecadar dinheiro e recebe uma verba mensal da prefeitura. Mas isso não é o suficiente. O salário de alguns funcionários e o aluguel do local estão atrasados. Chega final de ano, o 13º, o salário dos funcionários, tudo isso deixa a instituição em dificuldades realmente. E os nossos eventos acabam sendo para suprir essas necessidades. E não porque a gente queria realmente, que seriam as melhorias da FAPAB. A Kátia também tem uma filha autista e, por isso, vê na própria casa a dificuldade que os pais têm com as crianças. Por isso, ela luta pelo crescimento da associação. Para minimizar os gastos, a FAPAB tenta negociar um terreno com a prefeitura. O que nós queríamos realmente é ter um outro lugar, é poder ter primeiro assim, o aluguel é pesado para nós. Todas as adaptações que nós fazemos aqui, o dia que nós sairmos daqui é perdida. E ela tem muito custo. Agora mesmo nós estamos fazendo um banheiro, que a vigilância está exigindo. Vai ser um custo alto para a entidade. Então, nós termos um local nosso, seria bom para toda a população bauruense. Quando você tem um filho autista muito comprometido, na maioria das vezes, não é fator de você ter recurso econômico ou não. Pelo menos não aqui em Bauru. É onde eu vou colocar o meu filho com tantas dificuldades. O que eu vou colocar o meu filho com tantas dificuldades. O que eu vou colocar o meu filho com tantas dificuldades.